Hoje no Oxigênio, o desafio Serra de Campos, treinamento de bike da Polícia Militar e muito mais. O Oxigênio veio cobrir o desafio Serra de Campos, uma prova de ciclismo de 43 km pelas Serras de Campos do Jordão. E nós fomos atrás da pessoa mais velha que se inscreveu na prova. Encontramos o Sr. Eduardo Portulano, um ciclista de longa data. E hoje, um dia antes da prova, eu vou dar um colê de bike com ele, para saber um pouco mais sobre essa paixão, a bicicletas. Depois de uma volta aqui em Campos do Jordão com o Sr. Eduardo, a gente vai bater um papo. Sr. Eduardo, me fala, primeira pergunta, primeira dúvida, quantos anos o Sr. pedala? 60 anos. 60 anos de bicicleta. De bicicleta. Bastante tempo, né? Bastante, mesmo. E o Sr., eu fiquei sabendo que o Sr. tem uma loja de bicicleta, é uma história de família, uma paixão de família. Como que foi que surgiu a bicicleta na sua vida? Porque minha família não tinha ninguém que faça esporte. Ninguém andava. Eu acho que fui a ovelha negra. Ovelha negra da família, escolheu a bicicleta. Escolhi a bicicleta, nasci com a bicicleta e foi uma loucura, não, com bicicleta. Foi uma coisa muito bonita, né? Eu veia crianças andando e eu ficava desesperado. E eu fui ganhar minha primeira bicicleta quando tinha 13 anos. E como é que ia chegar aos 71 anos, assim, super saudável? 71, não. 71, não? 74. 74? Como é que ia chegar aos 74? Praticando esporte, super saudável. O que o Sr. falaria para as pessoas que de repente estão em casa e falam, putz, eu não faço nenhum esporte. O que precisa ter? Vontade ou gostar ou o quê? Precisa ter força de vontade de fazer um esporte, porque esporte é saúde e vida. Quem faz esporte, ele leva uma vida regular, se alimenta bem, descansa bem, faz as coisas de uma maneira diferente. Porque você está preocupando com um esporte que é saudável e traz benefícios para ele. Bom, então vamos dar mais uma voltinha. Vamos. Eu estou aqui de mountain bike, o Sr. aí com uma super máquina. Mas você também tem uma super máquina, não? É, é? Uma Elite, uma Elite Ponto 1. Nossa, 2.1. Nossa, é uma bicicleta. Dá para dar uma volta, né? É uma bicicleta. É uma bicicleta boa para andar em trilha, não? Em trilha, é. Em trilha, em trilha. É que eu vim preparado para encarar uma pirambeira, viu, Sr. Eduardo? Vamos lá, então, dar uma volta. Vamos lá. Olá, meu nome é Eliana Cunha, sou professora de Educação Física. Eu iniciei na corrida, eu já tenho uns 4 anos, né? E assim, no início era mesmo aquela coisa, caminhada, intergalada com a corridinha mais leve, né? Os trotes, tudo. E aí fui evoluindo, né? Comecei as minhas primeiras provas de 5 quilômetros, 7, né? E a minha primeira prova de rua foi uma prova de 7 quilômetros. Durante a prova aí, comecei a sentir o joelho, né? Mas não quis parar. Iniciei, fui até o fim, a corrida, né? Com dor, chorei no meio da prova, né? Mas terminei, parei, o pessoal me motivando, batendo palmas, vamos lá, não para. E eu fui embora, né? Bom, então a corrida me proporciona o bem-estar físico, né? Eu treino hoje pelo condicionamento físico, para me sentir bem, para se parecer, para poder pensar na vida, né? Então é uma forma de eu relaxar mesmo. Então o meu objetivo agora principal para esse ano, né? Então é melhorar o tempo dos 10 quilômetros, poder abaixar um pouquinho, né? Reduzir, melhorar a performance, né? E correr mais pela saúde, né? Incentivar os amigos, a família, que é isso que eu tenho feito ultimamente. É por isso que eu corro. Senhor Eduardo, o senhor que tem loja de bicicleta, está aqui no Brasil já há uns 40 anos, como é que o senhor vê a evolução do ciclismo no Brasil, ciclismo nacional? Bom, hoje que o ciclismo nacional está evoluindo, a partir de dois anos para aqui, que estão dando mais atenção, que as autoridades estão gostando mais de apoiar o ciclismo, então está crescendo. Mas poderia ter crescido mais? Muito mais, porque o Brasil é uma potência, né? Em gente boa, em atletas, tudo. Só que devido ao ciclismo ser um esporte muito caro, é pouca gente que apoia. Que apoia, né? Patrocínio é essencial, né? Patrocínio, é pouca gente que entra nesse esporte. É preciso de um investimento, né? Para ter uma bicicleta legal, para poder ter nível de competir, né? Eu acho que um dos problemas que teve o ciclismo nacional, que não tem evoluído, é a falta de um ídolo. Exatamente. De um campeão. Um representante. De um campeão que incentive outros e gente que possa apoiar o esporte, né? O senhor falou em ídolo, né? Que falta um ídolo aqui no Brasil para ter esse gancho de puxar a bicicleta cada vez mais para cima, o ciclismo. Quem foi o seu ídolo? Não sei se você chegou a escutar falar, mas para mim o ídolo que eu tive da infância, quando comecei a correr, era um ciclista italiano que se chamava Fausto Coppi. Fausto Coppi. É uma coisa muito bonita, era um ciclista de uma qualidade imensa, mas teve outros como ele ou melhor que ele, mas ele foi meu incentivo para eu andar de bicicleta e correr tudo, porque era maravilhoso. Fausto Coppi era... Assisti-lo era muito bom. Nossa. E hoje, quem o senhor vê hoje como o grande nome do ciclismo mundial? O Alberto Contador. Alberto Contador. O espanhol mesmo. Ele é o... Acho que é o primeiro ciclista hoje no mundo, hoje. Acho que em qualidades gerais. É o melhor ciclista do mundo. Por ser a sua terceira participação aqui nessa prova de campus, qual que é a sua estratégia para amanhã? Chegar. Chegar. Concluir a prova, né? Terminar a prova. É isso mesmo. Desejo o senhor uma prova maravilhosa. Eu espero que o senhor chegue lá e conclua. Eu tenho certeza que vai concluir. Então, bom descanso, né? E a gente se encontra lá amanhã, porque agora o segredo é descansar, né, senhor Eduardo? Agora eu vou descansar. Descansar um pouco. Vou tirar o kit e... É, se alimentar bem, dormir bem. Isso mesmo. O senhor fica um pouco ansioso ou não? Não. Não? Já passou a fase da ansiedade, né? Então a gente se encontra amanhã na largada. Tá bom? Muito obrigada. E eu vou ficar esperando o senhor chegar lá também para a gente conversar para saber como foi a prova. Muito obrigado, tá? Tá bom? Olá pessoal, meu nome é Marcos, personal trainer aqui de São Paulo. Eu treino aqui no Parque Independência, que é um lugar super arborizado, atrás ali do museu. Tem também aqui o chafariz, tem um percurso muito gostoso. Aqui tem em volta aí, por volta de dois quilômetros e meio o percurso do parque. Tem lugar para estacionar. Tem bebedouros durante o percurso. E é um lugar muito gostoso. O pessoal que frequenta o parque também é muito amigável. Tem grupos de corrida muito interessantes também aqui. E também é interessante o percurso com as escadas, que dá para fazer alguns exercícios funcionais. E eu me sinto muito bem treinando aqui. Temos também o percurso lá do bosque, que é mais ou menos um quilômetro. O percurso plano, tranquilo. E é um lugar super agradável, por ser também um lugar histórico aqui em São Paulo, o Museu do Ipiranga. E creio que todos vão gostar de treinar aqui. Convido vocês para que venham e treinem com a gente. Estou aqui na largada com o Sr. Eduardo. São 43 quilômetros, um percurso bastante difícil. E aí, Sr. Eduardo, qual que é, assim, agora é o último momento. Não tem mais jeito. Não tem como sair daqui agora. Não, não tem mais jeito. Agora é só enfrentar as grandes serras, as grandes subidas aí e tentar chegar o melhor possível. Mas estou muito bem, muito bem disposto. Muito bem acompanhado também dos amigos. Bem acompanhado, muita gente amiga, que alguém me vai ajudar dando um currãozinho. E me fala uma coisa, o senhor acabou de zerar o cronômetro da sua bicicleta. A partir daqui, ele veio de bicicleta até aqui, Lei de Campos de Jordão. São 23 quilômetros. Quanto tempo, mais ou menos? 15 minutos, aproximadamente. 15 minutos, é descida, né? E a velocidade, o senhor chegou a que velocidade, mais ou menos? 60 por hora. 60 por hora. Então isso aí é só uma prévia do que vai vir aí na prova, né, Sr. Eduardo? Vai, vai, é isso mesmo. Que bom, então eu desejo boa sorte, a gente vai ficar te esperando lá na chegada. Obrigado. E agora é com você, né? Se Deus quiser. Com você e com a sua Ferrari. Minha Ferrari. Boa sorte, viu? Obrigado. Há poucos minutos da largada, eu estou com o Tom, organizador da prova. Eu queria saber, qual que é a característica técnica dessa prova, a dificuldade? Essa é uma prova que ela exige muita habilidade para quem, para a subida. Ou seja, é uma prova de praticamente só subida. Ou seja, a gente tem 40 quilômetros de prova. Provavelmente 25 quilômetros de subida ininterrupta. E a gente tem alguns trechos aqui no começo que também é, desde a clive, declive, até o início da Serra de Campos. E me fala uma coisa, organizar uma prova dessa, essa estrutura toda, a prefeitura deu um apoio, a cidade toda se mobilizou para trabalhar em cima disso. Se a gente não tiver esse apoio, por exemplo, o Antônio Pinhal, o secretário Diego, ele está dando um apoio enorme para a gente. Lá em Campos do Jordão também a gente tem o apoio da cidade. Se a gente não tiver esse tipo de apoio, a gente fecha uma estrada. Uma estrada, o DR dá um apoio. Então é o único lugar, uma das únicas provas no Brasil, onde o Amador, ele pedala uma estrada totalmente fechada para ele. Fechada para ele. Então, sem o apoio de prefeitura, DR, prefeitura de Campos do Jordão, secretarias, tudo, a gente não consegue fazer. Legenda Adriana Zanotto Já aqui na premiação, eu estou com o Sr. Eduardo, que fez 1 hora, 58 minutos a prova. Muita emoção, muita dificuldade. Qual foi a sua estratégia, Sr. Eduardo? A estratégia foi pegar meu passo, andar na transmissão certa, para não chegar bem, com força e cheguei. Cheguei bem, graças a Deus, foi uma chegada espetacular, porque cheguei inteiro. Dois minutos antes do previsto? Para mim, sim. Podia haver feito um pouco menos, mas eu estou contente de haver feito menos de duas horas. E a parte mais complicada do percurso todo foi realmente o finalzinho? O final. Os últimos dois quilômetros são muito, muito duros mesmo. Tem duas rampas que parecem duas paredes mesmo. Legal, Sr. Eduardo, muito obrigado. O senhor é um exemplo de qualidade de vida, saúde. Obrigado, Juliana. Um abraço para todos vocês, que foram muito bacanas comigo. Não deixa de incentivar a gente também, né? No próximo bloco, você vai conhecer o treinamento de bike da Polícia Militar de São Paulo. Não saia daí! Tchau!